E aí 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 Olá rapa do canal do União Play Games e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Minecraft e de casa perfeita né mano minha casa perfeita deu um pequeno bug porque eu formatei o meu celular aí deu um pequeno bug né mano lá na hora de salvar tudo eu não consegui salvar meu mundo e eu perdi E agora eu estou criando e eu criei outro mundo só que eu coloquei a mesma seed só que não apareceu então vamos ter que se contentar com isso aqui mesmo então sabendo disso deixa aquele like vamos tentar chegar a 5 likes amanhã que já vai ter vídeo se pegar 5 likes nesse vídeo amanhã já vai ter vídeo né mano então sabendo disso bora lá pro vídeo é E aí E aí E aí E aí Eu não sei se vocês viram em vídeo de Minecraft esse vídeo assim Minecraft Clash Royale não foi esse tipo né de coisa esse tipo de intro né é outra intro porque eu passei muito tempo para fazer essas intros tá ligado então eu não sei quantas eu fiz eu fiz até eu fiz até umas três eu acho que foi umas quatro por aí Então vamos acontecer acontentarem mano logo logo vai tá saindo qualidade bônus vídeo tá ligado então deixa eu seu like aí né mano então nosso objetivo é construir a casa perfeito Você já conheceu o meu canal E no meu canal Vocês sabem, né mano Vai tá o link aí do Minecraft, né Então Se inscreve aí no canal Para não perder mais nenhum vídeo Ative também as notificações E deixa seu like, mano Porque o YouTube ultimamente tá meio bugado Se você Ele entende quando você deixa de dar like No meu vídeo, ele entende que você Não quer mais receber o meu conteúdo Entendeu, galera Então deixa seu like aí, né 5 likes pro próximo vídeo, né Então deixa seu like Pra o YouTube te notificar Divulgue aí Pra seus amigos, compartilhe aí E vamos tentar chegar A 60 inscritos Até o final do ano Aí eu faço O especial, especial 60 inscritos Até o final do ano, né Então compartilhe aí com seus amigos Deixa like, se inscreve E chegamos aos 60 inscritos E chegamos aos 60 inscritos, né mano Eu vou Ainda tô planejando O que eu vou fazer, né mano Deixem aí nos comentários Já pede logo seu salve aí, né mano Que próximo vídeo eu vou Tá deixando aí o salve, né Pra vocês Então salve pra toda rapaziada Do canal Então deixa seu comentário aí, né mano Pedindo seu salve aí Que próximo vídeo No caso, amanhã Vai tá saindo O seu salve, né mano Fica ligado, né Fica ligado no meu canal Que eu vou mandar seu salve, né tiozão Então, tão ligado aí, né mano Como é o esquema Deixa seu like pro YouTube Voltar a notificar pra vocês Mano, porque os últimos vídeos Que eu postei O YouTube não notificou Pra quase ninguém, né mano Então, deixa seu like Se inscreve Ativa as notificações E quem já é inscrito Desativa e ativa de novo O sininho, né mano Porque o YouTube Ultimamente ele tá muito bugado, mano Então faz isso aí Que o seu YouTube Vai tá normal, né Pelo menos eu acho Que vai dar certo, né mano Não sei O YouTube tá um pouco bugado, né mano Então, é bem provável Que dê certo, né Então, compartilha aí Com seus amigos, né Com sua família E vamos tentar chegar Aos 60 subs, né mano Eita, eu tô conseguindo Ah, consegui lá Então, vamos lá Eu vou pegar aqui Bastante madeira Quando eu pegar Dois peques de madeira Eu volto, né Valeu Volto já, né mano Pô galera Eu acho que não vai dar Mano, eu pegar Dois peques Então eu não peguei nenhum Já vamos Atravessar aqui o lago O veleza Matar aqui essa ovelha, né Fora que ela me dê uma lancha Beleza Me deu uma lancha Aqui, né mano Já tem uma comida Oba, beleza Cana ali Ai Já tem a lula Lula por aqui Já tem uma lancha Tá bom, né E aqui essas duas canas, né Então, mano Não vai dar tempo Vamos conferir A nossa casa, né mano Aqui Eu vou Fazer aqui O piso Eu vou fazer aqui As medidas, né mano E quando eu fizer as medidas Eu volto já Galera, ficou de medo Que eu já fiz a minha casa Mas eu tô com medo De spawnar mobs Aqui, velho Então, mas a casa É pequena, né Vai ser só Por enquanto Né Vai ser só Por enquanto Que eu não tenho Item suficiente É só pra gente Passar a noite Então, galera Eu vou dar outro Corte aqui, né mano Quando a noite voltar Mano Eu volto Tiozão Beleza, galera Já voltei aqui, né mano Inclusive Né Já Amanheceu o dia, mano Então, vamos rápido Né Pegar madeira Mais madeira aqui, né Vou só pegar essa árvore, né E próximo dia, né Que vai ser Aqui no Minecraft Amanhã No Minecraft, né Segundo dia É esse, né Essa Né Terceiro No terceiro dia Eu vou Já vou plantar Né Agora eu vou Terminar a nossa casa, né Nunca Não fiz um craft Entregulado ainda Depois eu faço Carvão Eu vou logo Fazer aqui Madeira, né Pra gente Terminar Nossa casa Quer dizer Nossa casa Já tá quase Pronta, né Vou colocar aqui O craft table Fazer aqui Fazer aqui Fazer isso aqui Fazer isso aqui Né Uma picareta Vou pegar Pedra pra fazer Carvão Quer dizer Pra fazer Fornalha E Já tem Carvão Aqui Tô com medo De ter Monstro Ali Não Não tem Monstro Ali Então Vamos pegar Carvão Vamos pegar aqui Pega aqui Todo esse carvão Quando eu pegar Todo o carvão Eu volto Né Já peguei Todo o carvão Aqui Né Mano Então o que a gente Galera Galera Esperar amanhecer o dia E eu volto Já Beleza Amanheceu aqui o dia Né Mano E o que é Aquilo Achei Por aqui Então tá Essa aqui Essa aqui Essa aqui Essa aqui Beleza Vamos lá pegar o ferro Onde era o ferro Acho que era aqui Não Não era aqui Era mais Para cá Era aqui Eu acho Era aqui mesmo Beleza Ih Tem mais ferro Embaixo Beleza Vamos dar pra fazer Vai dar pra fazer Muita coisa 10 ferros Dá pra fazer Eu acho Dá pra fazer Alguma coisa Vou lá no fundo Daquela caverna Mais ferro Beleza Vamos pegar aqui Esse ferro E vamos embora Né Carvão Já tem de sobra Então Depois Quando eu tiver Precisando Aí Eu vou pegar Carvão 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 Eu tenho de sobra Em mente Ih Mano Cai Aqui Tem cavernas Aí Mano Mas Eu vou Tampar Essas cavernas Né Não sei Ter visto Alguma coisa Ali Então A gente vai Eu vou procurar Aqui um canto Bom Pra minerar E Mano Mó Massa Aquele ali E como eu tava falando Eu vou Achar aqui um canto Para minerar Eu vou É Eu vou procurar Um canto Para minerar E eu volto Já Né Mano E depois Eu entro Então Eu vou procurar Aqui um canto Para minerar E eu Volto Já Mano Eu achei Aqui uma mineração Mas Meio que Dando uma caverna Né mano Então Eu vou deixar Essa mineração Pra mais tarde E já Deu certo Aqui Então Eu já peguei Aqui algumas pedras Lá É minha mineração Né mano Então Depois Eu vou minerar Em off Eu vou minerar Eu acho E deixa eu ver O que eu posso pegar Aqui assim Madeira Vou pegar Isso aqui Também Carvão Essa comida Que eu acho Que eu estou Com um pouco De fome Já Não Ainda não Então Vamos Eu vou Fazer Aqui Esse forno Eu vou deixar Para fazer Espada De madeira Não De madeira Não De ferro Então Eu acho Que é só Isso mesmo Vou colocar Nosso forno Aqui Vou pegar Aqui Colocar Carvão Já vou Colocar Aqui Nossa Comida Para assar Né Então Mano Vai Minha mineração E em breve Vai ser Nossa Central De mineração Né Vamos Vamos Lá Lá Então Beleza Né Não Estou Com fome Ainda Eu acho E está Anoitecendo Já Então Vamos Vamos Lá Esperar Aqui Nosso Ferro Um Já Foi Em breve Eu tenho Que ir No Nether Mas Primeiro Eu tenho Que minerar Né Pedindo Seu Salve E Deixa Seu Comentário Que Eu posso Fazer Aqui Na Casa Perfeita Tá Ligado Então Deixei O Que Deixei Nos Comentários Né Pra Saber O Que Vocês Querem Que Eu Faça E Se Esse Vídeo Pegar Cinco Likes Amanhã Já Vai Ter O Próximo Vídeo Casa Perfeita Né Mano Então Já Deixa Seu Like Se Inscreve No Canal Ative As Notificações E Deu Aquela Bugada De Leve Mas Né Uma Hora Vai Consertar Então Fala E Até O Próximo Vídeo Pois Tchau Galera Tchau Galera Até O Próximo Vídeo